Boa noite! Olá, boa noite! Hoje o Edson Oestro está muito musical. É verdade, conheça nesta edição a comunicação que está nos bastidores da vinda de bandas internacionais ao Brasil. Inspira também como o hip-hop inova na mistura de gêneros musicais. E dá outro futuro a moradores da periferia. E ainda nesta edição. Por dentro das produções musicais, como os profissionais no meio audiovisual se encaixam nesse mercado? Você precisa encaixar o áudio assim como você encaixa o cenário, o figurino, a iluminação e etc. A invasão de jovens empreendedores no ramo cultural. A gente sempre acreditou que uma galeria poderia ser um espaço mais próximo das pessoas. Está começando o Edição Extra. Uma produção dos alunos de jornalismo e rádio TV da Faculdade Casper Líbero. E aí E aí E aí